No meio da conversa, de um caso terminando Um fala, outro escuta, os olhos vão chorando A lógica de tudo é o desamor que chega Depois que um descobre que o outro não se entrega Quem vai sair arruma, as coisas põe na mala Enquanto o outro fuma um cigarro na sala O coração palhaço começa a bater forte Quem fica não deseja que o outro tenha sorte